Lembrando que essa série é baseada no anime Tokyo Ghoul e tem cenas criadas por mim. Pela limitação do Minecraft, não há a possibilidade de eu estar criando 100% igual o anime. Bom vídeo. Não vai onde agora, Touka? A gente vai ter que ir lá no Uta fazer tua máscara. Ah é, né, no Uta fazer uma máscara. Você atrasou muito na tua roda gigante, daqui a pouco tá amanhecendo e não vai tá lá. Ah, mas... Ah, vai, foi legal brincar no parque aqui. Mas é que você não gostou nem um pouquinho. Ah, eu gostei. É, eu sei você ficar falando, vamos no cavalinho, vamos no cavalinho. Que segredo. É, segredo, né? Eu posso usar isso aí contra mim? Não, contra a dimensa também não é isso? Ah! Não, contra você. Entendeu? Entendi. Então, é melhor você andar ali e nunca mais me bater. Você tá brincando com o perigo. Nossa, você tá brincando muito com o perigo, Touka. Desde quando eu tô perigoso. Eu sou um gol! Ah, eu fiquei preso. Um gol que não come. Ah! E ainda diz que é perigo. Eu sou, eu sou um gol e... humano. Sou os dois. Nossa, que perigoso ele, meu Deus, gente. Ele não pode nem carne humana. Pelo menos eu não me fico se fazendo de mauzona, né? Porque eu percebi hoje, você se faz de durona, mas na verdade é super legal. Eu sou mauzona. Quer ver? Mauzona. Não, mas agora falando do certo. Esse Uta aí, o que que ele é? Ele é um gol também? Ele é um gol. Todas as máscaras dos gols é ele quem faz. Por que ele faz isso? Porque ele é a pessoa mais habilidosa pra isso. E como eu falei, a gente não pode mostrar no nosso rosto. Quem que teve essa ideia de máscara aí? É uma boa pergunta, eu não sei. Você não sabe? Não. Ah, vamos descansar um pouquinho? Eu tô super cansado. Ó, mas falando do certo agora, há chance de nós encontrar alguém na CCG? Tem. É noite? E se nós achar alguém na CCG? O que nós faz? Nós disfarça como é humano ou sai correndo? Finge que é humano. E se ele descobrir que nós é um gol? Não, é meio suspeito. Duas pessoas correndo no meio da noite. Dizendo que estão fazendo ronda. É, pode ser suspeito. Eu não parei pra pensar nisso. Mas e se ele descobrir que nós somos gol? O que nós faz? Eles não vão descobrir. Pelo menos eles não descobrem do meu lado. Doas eu já não sei. Ué? Como é que eles iam descobrir? Eu? Porque tu ainda não sabe se controlar. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Não, mas aí nós sai correndo? Ou... Mas se eu... Vamos supor. Se ele descobrir que nós somos gol. E eu conversar com ele. Será que eles deixam nós embora? Deixam comigo embora em pedacinho dentro de um saco plástico. Mas eu sou metade humano. Acho que eles vão entender, né? Não. Eles passam anos procurando o gol de um olho só. Mas... E... E tecnicamente eu sou um gol de olho só agora, tá, né? É. Eu posso falar que eu perdi o meu outro olho numa batalha e eu implantei um de humano. Não vai colar? Não vai colar? Acho que eles não são burros assim, não. Realmente não. Ah, mas qual que é a chance de nós encontrarmos também no CCG bem aqui, assim... Tipo, as chances são... Uma em cada um milhão. Tem um cara lá. Onde você tá vendo? Você já tá vendo o troço. Tá vendo o troço louco já. Eu não tô vendo nada. Calma, vai devagar. Por quê? Você tá doida? Você tem supervisão agora? Não, ali. Ali. Meu Deus, eu não tô vendo nada. Ali. Olha, eu quero falar a verdade pra você, Toca. Depois que eu me transformei o gol, eu tô com pouca visão embaçada. Eu tô... Sei lá, eu não... Depois que eu veria um gol, eu não sei o que aconteceu. Não tem nada ali, não. Ah, vamos. Aqui você tá com medo? Quer pegar outro caminho? Não. Não cala o outro. Não cala o outro. Tô falando baixo agora. Ai. Eu acho que você já tá vendo coisa já. Eu não tô vendo ninguém aqui, não. Eu tô aqui e não tô enxergando ninguém aqui, não. Vamos embora. Vamos passar pra essa ponte aqui. Você quer pegar outro caminho? Não, pega outro caminho. Talvez você deixe com muito medo. O problema é que a gente precisa ir pra cá. Peraí. Peraí que é verdade. Tem um cara ali mesmo. Peraí da CCG e agora que não faz. Eu sou da CCG. O que vocês estão fazendo nessa hora da noite? É... Então... Nós não somos gols. Eu tô levando ela pra casa dela. Isso é muito suspeito. Agora é muito perigoso pra você estar na rua sozinha, sem nada. Você sabe que tem gols por aqui, né? É... É que eu trabalho lá no One Take Two e ele é um amigo meu. E ele tava tomando café lá. E daí ele tá indo pra casa comigo. Vocês não tem noção do perigo? Por isso que a gente tá indo pra casa juntos. Mas você tá aqui e vai proteger nós. Eu acho que isso não tá colando. Eu acho que não tá colando. É. Então... Eu... Eu... Mas nós só tá indo pra casa. É? Só que ela é pra casa. Pra evitar um... Acho que eu vou ter que... Chamar a equipe. Por quê? É muito suspeito vocês nessa hora da noite. Vou me aproximar. Então não ataca ele. Não ataca ele. Não. Não é pra atacar ele. Para de pensar nisso. É. Mas não precisa chamar reforço. Por que você vai precisar chamar reforço? Nós somos humanos. Você precisa ser investigado. Podem ser gols? Não. Nós não somos gols. Se fôssemos gols, já teríamos te atacado. Agora eu vi um. Muito suspeito isso aí. Sai correndo. Deixa eu atacar. Não é pra atacar ele. Calma. Mas... Não... 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 Hum... Tá gaguejando, hein? É que eu tô muito nervoso. Ele tem problema de fala. Eu... Eu tenho uma... Uma isha aqui. Uma quê? Uma isha. Uma isha? É. Eu acho que é uma arma. Posso atacar vocês. Não. Você vai atacar um... Um humano? Não pode. Tá pensando em desligação agora, hein? Então... Você não quer mesmo deixar nós ir embora? Sai pra casa. Não. Não quero não. Vocês estão muito suspeitos. Eu acho que eu vou ter que pensar em chamar meus amigos, hein? Mas, assim... Calma, calma. Mas, assim... Por acaso, se nós for gols... É... O que que acontece? É. Aí eu vou ter que chamar reforços pra... Chama reforços pra combater vocês. Mas se não for... Se for, assim, gols do bem, assim... Que não faz nada de mal. Não é morre? Se não é gols do bem. Essas criaturas repugnadas não são do bem. Eu vou atacar ele. Vai atacar ele. Vai atacar ele. Vai dar muito ruim isso. Não, não, não. Eu vou atacar ele. Não, não. Não. Você errou? Não. Vai dar... Eu sabia. Você vai reforçar. Ferrou tudo. Meu Deus, Touca. Olha o que você fez. Não. Touca. Você matou ele. Você matou ele. Você matou ele. Meu Deus, você arrancou a orelha dele. Consequência de guerra. Pega aqui, ó. De lembrança. Meu Deus. Touca. O que você acabou de... Agora vai ter que sair correndo, ó. Porque ele falou que ia chamar reforços. Isso ele conseguiu. Acho que não. Mas vamos, então, né? Você é doida da cabeça. Meu Deus, o que acabou de acontecer aqui? É muito longe esse Uta ainda. Não, era isso. A gente ia... Não, é aqui perto. Ah, é aqui perto. Você falou aqui perto. Desde a hora que ela saiu da Anteco. Desde a sua... Não, é aqui perto. Claro, tu parou pra descansar. Porque o quê? Claro que a gente vai demorar mais. Eu tô... Nervoso. Vem, corre. Não vou correr. Eu não sei o que eu faço. Eu vou... Você é louca. O que tu faz? Tu corre e finge que nada aconteceu. Nós devíamos conversar mais com ele. Ele podia ter uma família. Eu tinha uma família. Eles mataram a minha família. Mas não foi ele. Foi os caras lá. Ele talvez podia ser diferente. Os CCGs são iguais. Todos. Não tem diferença. Eles mataram a minha família assim como mataria uma... Todos os CCGs, cara? Todos os pombos são assim? Todos. Não há esse CCGs. E ainda há uns piores que hoje. Por que que eles têm tanto ódio assim dos golos? Eles não entendem que nós também somos seres humanos. A única diferença é que nós nos alimentamos dos outros humanos. Mas nós também temos família. Nós também temos sentimentos. Eu acho que aí que tá o problema. Eu acho que nós devia fazer greve de comer humanos e tomar só café. Não são tantos os outros que vivem assim. Mas eu vou ser o que vai viver assim. Você tá me levando pra uma floresta. O que que tá acontecendo? Eu não vou te matar. Ah, tá. Ah, tem um problema. Um problema meio... Você vai fazer o outro caminho. Vem. Ah, é porque eu ia falar. Porque eu não sei nadar. Que tipo de pessoas? Então, eu tenho como não saber nadar. Não sei, Touga. Primeiro, eu tô ouvindo barulho de sirene. Você tá ouvindo barulho de sirene? Tô. Ferrou. Vamos ter que... Vem. 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 Aqui. Vem. Só sei. Eu não consigo correr. Eu tô cansado. Eu não como. Ah, acho que uns seis dias. Vai. É a tua única chance. Vai ter que comer. Não. É a única coisa que tem pra comer. Come. Ou é isso ou a gente vai ser pego. Você quer morrer? Ah, eu vou. Não dá. Não dá. Ai, eu... Acho que eu comi um pedaço. Tá pela casa ali no final. É muito nojento. Pelo amor de Deus. Mas sabe por que eu acho que eu não consigo comer? É porque eu tenho um pedaço humano dentro de mim. Não tem como eu comer um ser que é eu. Você nasceu assim. Problemática já. Gol. Entendeu? Eu não sou problemática. Olha, você correu atrás daquele cara. Nunca mais diga isso. Você arrancou a orelha dele. E você tá me trazendo com o fim de mundo. Cadê esse Uta? Pelo amor de Deus. Cadê você agora? Tô aqui. Que? Chegamos no Uta? Perto. Não? Ai, meu Deus. Vamos ter que pular isso aqui. Ó, o barulho de sirene tá ficando mais alto. Tá, e quer ir pra onde, então? E se nós encontrarmos com os caras de novo? A gente não vai encontrar. Fica tranquilo, eu confio em mim. Tá, eu vou confiar em você. Mas vem por aqui, ó. Vem por aqui primeiro. Porque eu conheço essa banda aqui porque o Hyde morou aqui próximo. Ai, meu Deus. Eu já tô nervoso. Já tô confundindo tudo. Tá. E você falou que é ali na rua de cima, né? Ali nós chegamos no Uta e ele vai fazer a máscara. Exatamente. Ele pega a máscara e vai embora, né? Só isso. Não, tem que encomendar a máscara. Ai, meu Deus. Ele vai tirar suas medidas. Vai analisar o melhor pro Super Fugle. Que céu. Como, por exemplo, a minha é esse coelho. Por que é um coelho? Porque a minha cagunha me deixa mais rápida. Ah. Coelhos são rápidos. Mas eu não despertei a minha cagunha ainda. Tipo, eu acho que eu nem vou conseguir porque eu não como nada. O Uta vai saber o que fazer. Tá bom. É por aqui? Sim. É. É aquele troço aceso ali na frente de madeira? Exatamente. Ai, finalmente chegamos. Ali nós está seguros, né? Diz que nós está seguros. Pelo amor de Deus. Eu não quero mais... Sim, é que nós estamos seguros. Sério, quando aparecer um CCG, vamos correr. Não arranca a orelha dele. Por favor. Não podemos correr. Nós corremos. Mas nós fingimos que... Sei lá. Nós fingimos alguma coisa. Então vamos falar com ele. Então vamos falar com ele.